Sou vaqueiro bom de gado, sou cabra namorador Gosto muito do que faço e também de fazer amor Ô nega vem ficar, mas eu, vamos viver esse romance O que houve pra gente não é estranho papai É diferente bichão, puxa papai Sou vaqueiro bom de gado, sou cabra namorador Gosto muito do que faço e também de fazer amor Tá tudo preparado, pisadinho e mulherada Mas minha paixão é correboi Pode chamar o vaqueiro, chame senha e pião Tô correboi no meu alazão A galera tá gritando, o boi saiu na frente Pode mandar boi que meu cavalo é diferente Pode chamar o vaqueiro, chame senha e pião Tô correboi no meu alazão A galera tá gritando, o boi saiu na frente Pode mandar boi que meu cavalo é diferente Pode chamar o vaqueiro, chame senha e pião Tô correboi no meu alazão A galera tá gritando, o moinho saiu na frente Pode mandar, mãe, que meu capão é diferente Puxa, bichão! Estranhão, diferente, papai Sou vaqueiro bom de gato, sou cabra namorador Gosto de correr boi e também de fazer amor Tá tudo preparado, pisadinho e mulherada Mas minha paixão é correr boi e vaquejado Pode chamar o vaqueiro, chão, senha e pião Gosto de correr boi, no meu alazão A galera tá gritando, o moinho saiu na frente Pode mandar, mãe, que meu capão é diferente Pode chamar o vaqueiro, chão, senha e pião Gosto de correr boi, no meu alazão A galera tá gritando, o moinho saiu na frente Pode mandar, mãe, que meu capão é diferente Eita, papai! Alô, meu parceiro Rodrigo de Rugaçu Tamo junto, papai Vavá Silva, o cowboy forrozeiro Liguei meu barão, chamei as meninas Hoje eu tô no clima, hoje eu tô no clima Whisky Red Bull, cerveja geladinha Tá chegando gatinha, tá chegando gatinha Liguei meu paredão e chamei as meninas Hoje eu tô no clima, hoje eu tô no clima Whisky Red Bull, cerveja geladinha Tá chegando gatinha, tá chegando gatinha Eu disse bora bebê, que o bicho vai pegar A som do meu swing e a mulher anda quer dançar Bora bebê, que eu não tô nem aí A som do meu swing e eu quero me divertir Bora bebê, que o bicho vai pegar A som do meu swing e a mulher anda quer dançar Bora bebê, que eu não tô nem aí A som do meu swing e eu quero me divertir Tá ficando pilé, o trem tá animado Hoje eu saio daqui, tô meu carro lotado Tem mulher de shortinho, tem mulher de sainha E todas ficam loucas pra dançar a pesadinha Tá ficando pilé, o trem tá animado Hoje eu saio daqui, tô meu carro lotado Tem mulher de shortinho, tem mulher de sainha E todas ficam loucas pra dançar a pesadinha Bora bebê, que o bicho vai pegar A som do meu swing e a mulher anda quer dançar Bora bebê, que eu não tô nem aí A som do meu swing e eu quero me divertir Bora bebê, que o bicho vai pegar A som do meu swing e a mulher anda quer dançar Bora bebê, que eu não tô nem aí A som do meu swing e eu quero me divertir Bora bebê, que o bicho vai pegar A som do meu swing e a mulher anda quer dançar Bora bebê, que eu não tô nem aí A som do meu swing e eu quero me divertir Mas bora, Pepe, meu que jovem é que Passou do meu swing e a mulherada quer dançar Bora, Pepe, eu não tô nem aí Passou do meu swing e eu quero me divertir Alô meu parceiro, DJ Chegas, filho O moral do Piauí Tamo junto, papai Aí o tio da saúde, aluno dele Vavá Silva, o cowboy porroseiro Esse é moral, hein Bucuri Bahia, porra do trinta Hoje é dia de festa, pode vir, pode chegar Reparei a cerveja, o uísco, o antipá Porra tá gostoso, quero ver tu balançar Se liga no piseiro, é dois pra lá e dois pra cá Hoje é dia de festa, pode vir, pode chegar Reparei a cerveja, o uísco, o antipá Porra tá gostoso, quero ver tu balançar Se liga no piseiro, é dois pra lá e dois pra cá Chupa! De bota e chapéu, eita, cibela Eu vou pra cavongada, vou curtir com a mulherada Vamos chegar chegando, só a stop na parada Começa a tardezinha, vai até de madrugada E bota e chapéu, eita, cibela Eu vou pra cavongada, vou curtir com a mulherada Vamos chegar chegando, só a stop na parada Começa a tardezinha, vai até de madrugada Chama papai! Hoje é dia de festa, pode vir, pode chegar Reparei a cerveja, o uísco, o antipá Porra tá gostoso, quero ver tu balançar Se liga no piseiro, é dois pra lá e dois pra cá Hoje é dia de festa, pode vir, pode chegar Preparei a cerveja, o uísco, o antipá Porra tá gostoso, quero ver tu balançar Se liga no piseiro, é dois pra lá e dois pra cá Chama! Olha de bota e chapéu, eita, cibela, arrumada Eu vou pra cavongada, vou curtir com a mulherada Vamos chegar chegando, só a stop na parada Começa a tardezinha, vai até de madrugada De bota e chapéu, eita, cibela, arrumada Eu vou pra cavongada, vou curtir com a mulherada Vamos chegar chegando, só a stop na parada Começa a tardezinha, vai até de madrugada Hoje é dia de bota e chapéu, eita, cibela, arrumada Eu vou pra cavongada, vou curtir com a mulherada Vamos chegar chegando, só a stop na parada Começa a tardezinha, vai até de madrugada De bota e chapéu, eita, cibela, arrumada Eu vou tacar vogalas, vou curtir com a mulherada Logo chega chegando, só a sopina parada Começa a badizinha e vai até de madrugada Chama papai Isso é um cowboy, um roseiro pra você Vem dançar, vem dançar Vavá Silva, o cowboy forrozeiro Estourou, estourou papai Alô DJ Chagas, filho O moral do Piauí Porra do Trinta Tava em casa sem fazer nada Esperando a sexta-feira, madruga da noitada A galera fica louco, a galera se agita Varedão tocando, a mulherada tá no clima Eu sou vaqueiro, não me prendo a ninguém Minha vida é mansa, pode que só eu que tem Chego no piseiro, levantando poeirão Mulherada na pegada, desce como um bumbum no chão Hoje tem, hoje tem, vaquejada e paredão Mulherada vai batendo, como um bumbum no chão Mulherada vai batendo, como um bumbum no chão Chama na botina Chama papai Ei, pessoalinho descarado Tava em casa sem fazer nada Esperando a sexta-feira, madruga da noitada A galera fica louco, a galera se agita Varedão tocando, a mulherada tá no clima Eu sou vaqueiro, não me prendo a ninguém Minha vida é mansa, pode que só eu que tem Chego no piseiro, levantando poeirão Mulherada na pegada, desce como um bumbum no chão Hoje tem, hoje tem, vaquejada e paredão Mulherada vai batendo, como um bumbum no chão Hoje tem, hoje tem, vaquejada e paredão Mulherada vai batendo, como um bumbum no chão Chama, chama, chama Mulherada batendo, como um bumbum no chão Hoje tem, hoje tem, vaquejada e paredão Mulherada batendo, como um bumbum no chão Hoje tem, hoje tem, vaquejada e paredão Mulherada batendo, como um bumbum no chão Hoje tem, hoje tem, vaquejada e paredão Mulherada batendo, é como um bumbum no chão Chama, chama, chama Olha o saulinho descarrado E o nome dele é meu cumpadro, Roteiro Sucesso, papai! Cuida, vaqueiro! Ô, moren, discute o que eu vou te falar Me dá só um tempinho, prometo não demorar Ô, não me leve a mal, pelo que eu vou te dizer São versos carinhosos que fiz pra você Ô, moren, discute o que eu vou te falar Me dá só um tempinho, prometo não demorar Ô, não me leve a mal, pelo que eu vou te dizer São versos carinhosos que fiz pra você Ha, ha, será? Me chama de fix, transfere seu amor pra mim Ô, cama de motel e dá em cima de mim Me chama de fix, transfere seu amor pra mim Ô, cama de motel e dá em cima de mim Me chama de fix, transfere seu amor pra mim Me chama de fix, transfere seu amor pra mim Ô, cama de motel e dá em cima de mim Meu nome dele é Zé Quilos, Teclado, Menininho, dos dedos ligeiros, bora papai Perú de Rafa Produções, Paisão do Cowboy Ô morene, escute o que eu vou te falar Me dá só um tempinho, prometo não demorar Ô não me leve a mal, pelo que eu vou te dizer São versos carinhosos que eu fiz pra você Ô morene, escute o que eu vou te falar Me dá só um tempinho, prometo não demorar Ô não me leve a mal, pelo que eu vou te dizer São versos carinhosos que eu fiz pra você Haha, será? Me chama de fix, transfere seu amor pra mim Com cama de motel e dá em cima de mim Me chama de fix, transfere seu amor pra mim Com cama de motel e dá em cima de mim Me chama de fix, transfere seu amor pra mim Com cama de motel e dá em cima de mim Me chama de fix, transfere seu amor pra mim Com cama de motel e dá em cima de mim Cuida, vaqueiro Ela me enganou A verdade nunca me amou Hoje eu sei, hoje eu sei, vou ficar Sem te amar E aí, 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 aí Arrocha Vavá Silva Enfrentei tudo pra fazer você feliz Chorei, sofri, me machuquei Mas esse jogo vai virar, você vai ver Quem deve pagar Vai aprender Mas tudo passa E hoje não quero você Ela me enganou Na verdade nunca me amou Hoje eu sei, vou ficar Sem te amar E aí, 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 aí Ela me enganou Na verdade nunca me amou Hoje eu sei, vou ficar sem te amar E prendei tudo pra fazer você feliz Chorei, sofri, me machuquei Mas esse jogo vai virar, você vai ver Quem deve pagar, vai aprender Mas tudo passa, e hoje não quero você Ela me enganou, na verdade nunca me amou Hoje eu sei, vou ficar sem te amar Ela me enganou, na verdade nunca me amou Hoje eu sei, vou ficar sem te amar Nossa! Vavá Silva, o cowboy porrozeiro Ei menino, bora lá lançar Em nome de Paulo, o novo show Fui feito de palhaço, dessa vez não volta atrás As voltas dos seus braços, você não vai me ter mais Eu bem você dizia que eu não ia mudar Eu mudei, eu tô mudado, você não vai me enganar Eu bem você dizia que eu era o seu amor Falou que era pirada na pegada do cantor Falou que era só minha e que eu era só seu Mas depois eu descobri o golpe que você me deu Agora você tá correndo atrás de mim Dizendo que me ama, mas eu não tô mais afim Agora tô em outra, hoje eu não sou mais só seu Se agora interesseira, você queria o que é meu Agora você tá correndo atrás de mim Dizendo que me ama, mas eu não tô mais afim Agora tô em outra, hoje eu não sou mais só seu Se agora interesseira, você queria o que é meu Fui feito de palhaço, dessa vez não volta atrás As voltas dos seus braços, você não vai me ter mais Eu bem você dizia que eu não ia mudar Eu mudei, eu tô mudado, você não vai me enganar Eu bem você dizia que eu era o seu amor Falou que era pirada na pegada do cantor Falou que era só minha e que eu era só seu Mas depois eu descobri o golpe que você me deu Agora você tá correndo atrás de mim Dizendo que me ama, mas eu não tô mais afim Agora tô em outra, hoje eu não sou mais só seu Se agora interesseira, você queria o que é meu Agora você tá correndo atrás de mim Dizendo que me ama, mas eu não tô mais afim Agora tô em outra, hoje eu não sou mais só seu Se agora interesseira, você queria o que é meu Agora você tá correndo atrás de mim Dizendo que me ama, mas eu não tô mais afim Agora tô em outra, hoje eu não sou mais só seu Se agora interesseira, você queria o que é meu Agora você tá correndo atrás de mim Dizendo que me ama, mas eu não tô mais afim Agora tô em outra, hoje eu não sou mais só seu Se agora interesseira, você queria o que é meu Vavá Silva, o cowboy forrozeiro Já beijei outras bocas e tento te esquecer Superar, tá difícil eu só penso em você Já tomei tantos porres e mudei minha rotina Até seu contatinho apaguei da minha agenda Confesso pra você que tá difícil superar A cama está tão grande sem você pra me abraçar Eu olho seus stories e eu morro de paixão Ou faça aquele vídeo pra te embarravar no chão Me diga aí, bebê, me diga aí O que que eu faço agora pra você voltar pra mim? Judia não, bebê, judia não Eu olho seus stories e eu morro de paixão Me diga aí, bebê, me diga aí O que que eu faço agora pra você voltar pra mim? Judia não, bebê, judia não Eu olho seus stories e eu morro de paixão Boa, tá vaqueiro Chamando a rotina Já beijei outras bocas e tentei te esquecer Superar, tá difícil eu só penso em você Já tomei tantos porres e mudei minha rotina Até seu contatinho apaguei da minha agenda Confesso pra você que tá difícil superar A cama está tão grande sem você pra me abraçar Eu olho seus stories e eu morro de paixão Ou faça aquele vídeo pra te embarravar no chão Me diga aí, bebê, me diga aí O que que eu faço agora pra você voltar pra mim? Judia não, bebê, judia não Eu olho seus stories e eu morro de paixão Me diga aí, bebê, me diga aí O que que eu faço agora pra você voltar pra mim? Judia não, bebê, judia não Eu olho seus stories e eu morro de paixão Cuida, vaqueiro É a pegada diferente do cowboy Ava Silva, os corações apaixonados Me salve amor, dessa solidão De novo me passa feliz Meu coração não suporta a dor Não foi esse o fim que eu quis Se eu te feri, magoei sem poder Nosso amor, a ternura, a respeitação Me encontro no fundo de um poço vazio Por favor, me estenda a sua mão Me salve amor, dessa solidão De novo me passa feliz Teu coração não suporta a dor Não foi esse o fim que eu quis Mas peço pra você voltar Venha me salvar Da solidão Vavá Silva, o cowboy forrozeiro Me salve amor, dessa solidão De novo me passa feliz Meu coração não suporta a dor Não foi esse o fim que eu quis Se eu te feri, magoei sem poder Nosso amor, meu coração não suporta a dor Nosso amor, a ternura, a respeitação Encontro no fundo de um poço vazio Por favor, me estenda a sua mão Me salve amor, dessa solidão Me salve amor, dessa solidão Me salve amor, dessa solidão Que novo me passa feliz Meu coração não suporta a dor Meu coração não suporta a dor Não foi esse o fim que eu quis Mas peço pra você voltar Me salve amor Me salve amor Me salve amor Sai do barato papai Aqui é P.E.C., canega Chama! Vai pelejando devagarinho Tem gente bem pior que nós Reclama pra quem? Se boa é o parceiro Desalta a rede e vai pra cima, boiadeiro Nasci pelado, tô vestido sem andar E tô andando, sem falar e tô falando Reclama pra quem? Sou bonitinho de renda Essa dona mulher anda procurando E vai pra cima, boiadeiro Sai do mato, vem lá Sai do mato, vem lá Com que o boi é pra Tô nem aí Chama os cachorros, cunhado E firma no braço Pra você não cair Sai do mato, vem lá Com que o boi é pra Tô nem aí Chama os cachorros, cunhado E firma no braço Pra você não cair Se balança Se balança Vai pelejando, vem devagarinho Tem gente bem pior que nós Reclama pra quem? Se boa é o parceiro Desalta a rede e vai pra cima, boiadeiro Nasci pelado, tô vestido Sem andar e tô andando Sem falar e tô falando Reclama pra quem? Sou bonitinho de renda Tá dano e a mulherada procurando E vai pra cima, boiadeiro Sai do mato, vem lá Com que o boi é pra Tô nem aí Chama os cachorros, cunhado E firma no braço Pra você não cair Sai do mato, vem lá Com que o boi é pra Tô nem aí Chama os cachorros, cunhado E firma no braço Pra você não cair Sai do mato, vem lá Com que o boi é pra Tô nem aí Chama os cachorros, cunhado E firma no braço Pra você não cair Afirma o Pedro que aqui A fé é seca, papai Mas o outro cowboy Vava Silva, o cowboy Forrozeiro Ao vivo, papai Chama a botina Ai, 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 ai Ai, 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 ai Alô parceiro Rodrigo Divulgações Chama, papai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Meu senhor Houve ideia para dançar Numa noite muito envolvente Na intenção de te conquistar Amor, amor, amor caliente Envolvido com seu olhar Perdido no pensamento Teu perfume a me embriagar Fecheu amor Com meu sentimento Fiquei louco pra te beijar E te dar todo o meu carinho Não consigo mais esperar Por favor não me deixe sozinho Convidei-a para dançar Numa noite muito envolvente Na intenção de te conquistar Amor, amor, amor caliente Envolvido com seu olhar Perdido no pensamento Teu perfume a me embriagar Mexeu amor com meu sentimento Fiquei louco pra te beijar E te dar todo o meu carinho Não consigo mais esperar Por favor não me deixe sozinho Arriba Vem a bailar Chamando a botina Fiquei louco pra te beijar E te dar todo o meu carinho Não consigo mais esperar Por favor não me deixe sozinho Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Caminhando sem saber pra onde Sem destino certo Cumprindo uma saudade Sua coração deserto No rosto de cada pessoa Eu vejo você Parece que vejo seus olhos Querendo me ver Será que você me procura Por todos os bairros Será que ainda me ama Apesar dos peçares Será que você já dormiu Por aí com alguém Que falou meu nome pra ele também Ficou assustado e depois disfarçou Será que você já sonhou Com nós dois abraçados E quando acordou não me viu do seu lado Você pôs a boca no mundo e chorou Perculei Perdido pela madrugada Contando os passos na calçada Brigando com a solidão Perdoei Com essa paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor não abro mão Caminhando sem saber pra onde Sem vestir no certo No peito No peito uma saudade Sua coração Deslento No rosto de cada pessoa Eu vejo você Parece que vejo seus olhos Querendo me ver Será que você me procura Por todos os bais Será que ainda me ama Apesar dos peçares Será que você já dormiu Por aí com alguém Que falou meu nome pra ele também Ficou assustado e depois disfarçou Será que você já sonhou Será que você já sonhou com os dois abraçados E quando acordou não me viu do seu lado Você pôs a boca no mundo e chorou Peito eu Peito eu Perdido pela madrugada Contando os passos na calçada Brigando com a solidão Peito eu Com essa paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor não abro mão Peito eu Perdido pela madrugada Contando os passos na calçada Brigando com a solidão Peito eu Com essa paixão escondida Você me guarda em sua vida E desse amor não abro mão Aô moçada Faz um sucesso aí no Calvão em parceria com meu parceiro Júlio Bó Basta em hits, composições Vem! Chorou, 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 chorou de amor Ela bebe, liga e chora pra saber aonde eu tô Chora, chorou, chorou, chorou de amor Ela bebe, liga e chora pra saber aonde eu tô Sempre que a gente brinca Sempre que a gente brinca Chora, bebe e vai embora Diz que não quer mais viver Mas é da boca pra fora Tia, calma, vem meus braços Meus beijos que ela adora A gente se acabou na cama E o resto fica lá fora Chorou, 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 chorou Chorou de amor Ela bebe, liga e chora pra saber aonde eu tô Chorou, 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 chorou de amor Ela bebe, liga e chora pra saber aonde eu tô Chorou, 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 chorou de amor Ela bebe, liga e chora pra saber aonde eu tô Chorou, 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 chorou de amor Ela bebe, liga e chora pra saber aonde eu tô Sempre que a gente brinca Chora, bebe e vai embora Diz que não quer mais viver Mas é da boca pra fora Tia, calma, vem meus braços Meus beijos que ela adora A gente se acaba na cama E o resto fica lá fora Chorou, 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 chorou Ela bebe, liga e chora pra saber aonde eu tô Chorou, 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 chorou de amor Ela bebe, liga e chora pra saber aonde eu tô Chorou, 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 chorou de amor Ela bebe, liga e chora pra saber aonde eu tô Chorou, 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 chorou de amor Ela bebe, liga e chora pra saber aonde eu tô Balança, se balança Chorou, 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 chorou Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau